Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Oh, dinheiro Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Oh, dinheiro Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Oh, dinheiro Oh, dinheiro Oh, dinheiro Oh, dinheiro Oh, dinheiro Pesquisadores avançam Cientistas pegam carona Cientistas viram novo Artistas levam a fama Computadores avançam Artistas pegam carona Cientistas criam novo Cientistas levam a fama Cientistas levam a ver Cientistas levam a ficar Cientistas levam a Wisdom Llevo, llevo Artistas fazem llevo Llevo